Senhores! E olha só, já vem a maldade o Leary. Já vem a maldade porque ele tá de godos. Senhores, tá começando agora a terceiríssima partida, a grande final entre Hera e Leary, valendo 40 mil dólares por vencedor. Essa é a Grand Melee, campeonato de 100 mil dólares que rolou agora no final de semana passada, dia 17. E a gente tá vendo aqui nesse dia de Natal a grande final, melhor de 9 inclusive, entre Leary e Hera de 100 mil dólares. Isso rolou presencialmente lá na Alemanha. A gente tem um Arábia. Esse mapa aqui que é de escolha do Hera. Gosta, é a nossa Dust 2. A Dust 2 de Age of Empires. Tá 2 a 0 pro Leary já. Tá numa vantagem boa. Tanto é que ela escolhe uma civilização dessa, uma civilização da maldade. Uma civilização da maldade aqui já pra fazer traquinagem pra cima do Hera. Ele vem de godos. Godos que é uma civil infantaria. É uma civilização da infantaria. Os quartéis dos godos, eles trabalham 20% mais rápido. As unidades, as infantarias, elas são mais baratas. Elas vão ficando cada vez mais baratas. Começa 35% mais barato já na Idade das Trevas. E vai ficando cada vez mais barato por Hera. É uma civilização que os aldeões, eles têm dano bônus contra Javalis. Os aldeões têm dano bônus contra Javalis. E fazer a pesquisa do Loom, a tecnologia que dá mais vida pros aldeões e armadura, é instantâneo. O Loom é instantâneo. Ele pesquisa imediatamente. Ou seja, não perde tempo. O Hera, já sabendo que ele tava contra godos, imediatamente puxou os dois Javalis. Mas, o Leary veio pra fazer maldade. Puxou os dois Javalis. Você vê que já tirou aí uma boa quantia de comida do Hera. Eliminou aqui os Ibexes. Vai murar aqui a pedra. Vai lamerar a pedra aqui agora com este aldeão. E provavelmente esse ouro aqui atrás também. Que ele não viu. Então ele não vai murar esse ouro aqui atrás. Enquanto a partida tá jogando contra a Maias. Que é outra civilização que já começa fazendo o Loom. Não porque eles tem o Loom imediatamente também. Mas porque eles começam com um aldeão a mais. Maias começam com um aldeão a mais. Ou seja, não dá pra fazer um aldeão imediatamente. Você tem que fazer Loom e fazer casa. Então vocês começam com um aldeão a mais. Já faz o Loom. É uma civil de arqueiros clássica de Arábia. Uma das melhores civil de Arábia, inclusive. É uma baita civil de arqueiros. Super importante. Porque os seus aldeões... Os seus aldeões, desculpa. Os seus arqueiros, eles são mais baratos. Eles vão ficando cada vez mais baratos, inclusive. É 10% mais barato na Idade Feudal. 20% mais barato na Castelo. E 30% mais barato na Imperial. Em adição a isso. Não satisfeitos com isso. Os recursos dos Maias, eles custam... Eles duram 15% mais. Todos os recursos. Ouro, fruta, ovelha, pedra, madeira. Enfim. Duram 15% mais. Ou seja, eles tem uma economia monstruosa. E não satisfeitos com tudo isso. Eles também têm os seus muros pela metade do preço. Todos os muros de Maias custam metade. Seja muro de pedra ou muro de paliçada. Muro de madeira. É uma excelente civilização. O gol dos Arábia na final, né? O Jerônimo. Tá aí algo que não se vê sempre. O Liris se preocupou tanto em lamerar. Ou era. Que ele mesmo não coletou as próprias cabras. Aqui. Que é 500 de food que tem aqui. Ele não achou essas duas ovelhas. Ele não achou. Ele simplesmente não achou essas ovelhas. Então ele perde aqui. 560. Mais 200. 760. E 760 de comida. Que ele não conseguiu coletar. O Era conseguiu lurar um desse aqui, né? Conseguiu. Mandar um ibex desse aqui. Lá pra debaixo do TC. Pelo menos um. Não sei se valeu a pena essa maldade aí. Que ele inventou o Leary, hein? Poderia ter sido diferente. Vem com uma miliciazinha. Tentando encaixar algum dano. Mas já tá feudal tranquilo. Já tirou um arqueirinho aqui. Tem arqueiro vindo aqui também por parte do... Do Leary. Ah, ele... Meu Deus do céu. Eu tava vendo que ele tinha um arqueiro. Falei, cara, mas cadê esse campo de arqueiro? Tá aí. Na frente com uma torre. Tá no all-in aqui o Leary, né? All-in total. É o tipo de jogo que ele gosta. O tipo de jogo que é... Que é... Matar ou morrer. É só todas essas águias? Que loucura. E... Presságio, hein? A águia vinha na direção da base do Hera. Duas águias, mas... Chegando perto, elas viraram de direção. E mudaram em direção à base do Leary. É um presságio dos deuses do Age. Estão favorecendo aqui o Hera agora que vem no contra-ataque com seus três arqueirinhos. Os poucos e bravos. Consegue eliminar ali o guerreiro águia. O Leary já retornou aqui. Esse Leary, ele gosta. O Leary gosta de... De tratar na maldade ali o adversário, né? Trata na base da maldade. Difícil, meus amigos. Difícil, meus amigos. Difícil, meus amigos. O que eu tinha esquecido de fazer, inclusive? Dando a volta aqui com os arqueirinhos. Flechado agora no lanceiro. 35 aldeões pro Hera. 36, 34 pro Leary. Leary que teve só 18 segundinhos ali de ter separado. Mas foi suficiente pra ter um aldeãozinho na frente. O menino era. O menino era. O menino era. Tchau. O jogo dá uma boa esfriada, né, senhores? Dá uma boa esfriada aqui. Vem agora coletar os seus cervos, seus ibexias, na verdade, agora. Aquela torre subiu, mas tá por aí. Perdeu um aldeão. Perdeu um aldeão aqui agora. Eu ouvi. Não. Não. Tem um guerreiro águia. Mas deu uma boa esfriada no game agora. Perdeu uma aldeiazinha aqui. Eu construí ele na frente. Ui. Ui. Me criou bem na aldeia ali agora. Vem os escaramossadores. Vai tentar eliminar agora esses arqueiros que estão enchendo o saco. Consegue eliminar um, dois. Vai eliminar o terceiro. Passou a casa ali pra impedir a passagem dele. Já matou três. Tem um eaglezinho passando por aqui também. Aquela aldeia foi eliminada pelo arqueiro aqui na frente. Consegue tirar ali. São 40 aldeões agora pro Leary. 39 pro Era. O que é certo se fazer contra esse estilo de jogo mais abafo? É isso que o Era tá fazendo, né? Tá brigando o Feudal também. Tá segurando muito bem a pressão. Tá tentando contra-atacar. Clicou pra castelo já. O Leary ainda não clicou. Vai clicar agora. Então focou aqui de certa forma na economia. Resistiu bastante na Feudal. Vai chegar agora na castelo. Vai puxar o cross. Já faz a tecnologia do dano da flecha. Não fez cross boa ainda. Falta um pouquinho de gold. Vai fazer um town center extra. Vai continuar resistindo. O Woods ou o Leary agora clica pra idade dos castelos. Um minuto e quarenta pra chegar na idade dos castelos agora o menino Leary. Tentar eliminar o máximo de arqueiros que pode antes dele chegar aí na sua própria base. Se fechou ali. Conseguiu fechar. O Leary agora. O negócio, ô Leonardo, é que esse estilo de jogo aqui do Leary é mais all-in, né? Então se você consegue segurar ali mais ou menos a pressão que ele bota no começo. Geralmente você vai conseguir contra-atacar. Vai puxar a cavalaria de Godos agora na idade dos castelos. Trinta segundos pra chegar lá. A cavalaria do Godos que é completinha até a castelo. O Kina é completinho na castelo. Tem bloodlines, tem até a segunda armadura. Tem os danos. Tem pecuária. Que é a tecla da velocidade. Chega agora na castelo já puxando alguns Kinas. Vai puxar eles aqui perto de um aldeãozinho. Vem também puxando o mercado. Precisa de um castelo, Leary. Precisa puxar a Ruscal. Quick House não consegue passar. Mas é o tempo que precisa pro Kinas. Sai os Kinas agora. Vem pra cima dos arqueiros. Os arqueiros vêm pra cima dos aldeões. E os Eagles também. Conseguem eliminar um aldeão já. Dois. Ali caem. Cai o terceiro. Talvez o quarto. Cai o quarto aldeão aqui agora. Bota só um pouquinho. Quinto. Perdeu muito aldeão ali. Agora o menino Leary. O Leary perdeu impressionantes 13 aldeões. Já, meus amigos. 13 aldeões. Enquanto era, perdeu dois. E vem agora um punch com cavalaria. Não tem... Fez a armadura aqui agora da cavalaria. Cavalo. Não tem dano ainda. Se não for GG agora, eu não sei de mais nada. Não diga isso, meu Gui. A gente nunca sabe nada desses caras. Ó, no fim, ó. O Leary tá tentando puxar aqui com oficina de cerco. Vem com a ariatizada. Devido com cavalaria. Ele tá lá na frente também. O Leary tá nos dois lados do mapa. O Leary tá nos dois lados do mapa. Tá me criando bem aqui agora. Tá com um bom dano já nos seus cross. Consegue eliminar ali quatro quina. Olha só a filhinha de quina, né? Vem com ariatizinho. E você, ó. Tá chegando aí. Tá chegando aí agora. Tá curtindo a nossa transmissão no Natal? Mande um sub. Mande um sub. Deixe o espírito natalino contagiar. E apoie a cena local do Age of Empires. Tem coragem? Eu duvido. Nós não ganhamos nenhum sub hoje, hein? Então, ó. Tem coragem? De ser o primeiro? Eu duvido. Duvido. Você não tem coragem. Salve, Thomas. Cheguei pelo YouTube. Abraços. E aí, ó. Victor Nardo. Você tá bem, cara? Bem-vindo aqui a nossa transmissão natalina. O Gabriel teve coragem. Obrigado, meu amigo. Agradeço pelo sub. Estamos com 198 subs. Falta dois. Perdoe 200. Tem coragem? Didi. Egg. Você estava certo. É, você estava certo. No final da conta. 72 a 200 pro Era. 41 pro Lir. Não tinha nem o que fazer. Tava mais de mil pontos lá na frente. 2 a 1. Nossa série continua. E aí, ó.